O mais torcedor de hoje é o Tiago Iocoi. Essa foto foi tirada no estádio Serra Dourada. É a galera do Tigrão. Eu acredito que o Tiago esteja entre eles, ou talvez seja o fotógrafo. Valeu, Tiago Iocoi! Participe você também do Mais Torcedor. Mande foto ou vídeo para pratiquemaisesportes.com E quem participar concorre a um kit do Mais Esportes, com esquize e pendrive.